Pessoal, vou ensiná-los agora como escanear documento para enviar, compartilhar por e-mail ou pelo WhatsApp em formato PDF. Por exemplo, você precisa enviar um documento para alguém via PDF. Então, eu vou ensinar através de um aplicativo bem interessante de como fazer isso, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar um documento qualquer aqui sobre a mesa para mostrar para vocês. Eu vou lá no Play Store, na sacolinha, para baixar o aplicativo chamado CanScan. CanScan. Pronto. Aqui está o CanScan. Eu já baixei, então eu vou abrir o aplicativo aqui para vocês. Vou dar um xizinho aqui para fechar essa propaganda. Pronto. Note que tem uma fotografia ao lado direito, aqui embaixo, no campo inferior da tela, o desenho de uma câmera. Eu vou clicar nela. Aqui está um documento sobre a mesa. Eu quero mandar esse documento, esse papel aqui para alguém. Como que eu vou escanear isso aqui? Eu vou clicar nessa fotografia que tem aqui no campo inferior da tela, na parte central. Vou clicar na câmera. Tirou a foto, certo? Aí eu vou... Eu verifiquei que tem um pedacinho do documento cortado. Eu posso esticar aqui, ó. Através desses botõezinhos que tem aqui na lateral. Para preencher todo o documento. Pronto. Eu vi que preencheu todo o documento. Eu vou clicar nesse tracinho do lado direito, aqui no campo inferior da tela. Um tiquezinho. Está vendo aqui, ó? Pronto. Ó, automaticamente ele já está processando o documento em arquivo PDF. Eu vou clicar no tracinho novamente. Aqui embaixo, se vocês quiserem mudar a cor, deixar mais claro, mais escuro, você vai rodando aqui embaixo. Mas eu acho que essa posição aqui está ótimo. Você pode escolher preto e branco, está vendo? Tem várias opções. Mas aqui está ótimo. Então, eu vou clicar nesse tracinho no campo inferior da tela, lá do direito. Esse tiquezinho que tem aqui, ó. Vamos lá. Pronto. Cliquei. Agora, lá em cima, tem a palavra PDF e tem um compartilhar lá em cima. Eu vou clicar primeiramente PDF. Pronto. Cliquei em PDF. Aqui, ó. Remover a marca d'água. Deixa eu dar um X nisso aqui. Pronto. Eu vou clicar lá em cima compartilhar. Aqui, eu posso compartilhar com os meus amigos ou com alguém que eu queira compartilhar pelo WhatsApp. Posso enviar para o meu e-mail. Aqui, ó. Yahoo. Posso mandar para o meu e-mail. E do meu e-mail, eu posso imprimir esse documento. Ou eu posso mandar para alguém, tá? Posso compartilhar na nuvem. Tá? Posso salvar no Drive. Tá? Então, aqui tem vários meios que eu posso encaminhar esse documento. Ele vai chegar para a pessoa em formato PDF. E aí, a pessoa imprime e fica tudo certo. Aqui está, ó. Estou mandando via e-mail. Então, aí, eu coloco aqui, ó. Para quem que eu quero mandar o e-mail, né? Aí, o documento, ele vai adexado já em formato PDF. Quando a pessoa abrir, vai abrir o PDF lá do documento, ok? Espero que essas dicas tenham lhe ajudado. Se você gostou, é um vídeo curto. É mais informação mesmo. Você pode deixar seu like se você gostou dessa informação. Que eu creio que seja muito importante para muitos, né? E deixa seu like e já se inscreve no canal apertando o sino para receber novos vídeos, ok? Meu muito obrigada. Um forte abraço. Tchau, tchau.